Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer um bistrô francês aqui em Viena. Vem comigo? Ele fica aqui no Palácio Förster, que é uma galeria e uma passagem. Vamos conhecer por dentro? Olha que coisa mais bonitinha, são os detalhes no teto dessa galeria. E aqui a gente tem diversos restaurantes. E para quem gosta de lugares ao ar livre, eles também têm um jardim. O legal é que a gente já chega na galeria e consegue ver as mesinhas de fora do restaurante. Gente, olha só como é por dentro, bem fofinho. Aqui, logo na entrada, funciona como uma espécie de quitandinha. Na verdade, especializada em coisas requintadas e francesas. Mas para cá a gente tem os vinhos. E aqui mais especialidades, como a sardinha. A Denise acabou de fazer um comentário muito bom, falando... Ah, essas sardinhas aqui são só chiques porque são francesas. Porque se fosse no Brasil... Era com a corvão, né? Falando em França, a gente não podia deixar a chuala dos queijos, né? A quantidade e a variedade de sal. E os docinhos também. E aqui na galeria nós temos mesa com banquinhos e quadros bem típicos. O espaço da mesa é bem pequenininho, tá vendo? E da galeria a gente consegue ver o tamanho do restaurante. O espaço da mesa é bem pequenininho, tá vendo? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado da dica de Viena de hoje. Se inscreva no canal, divulgue e compartilhe este vídeo. E me siga em outras redes sociais. Um beijo, obrigada e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho